Pastel de brigadeiro com frango Of, fariam? Fariam o pastel de brigadeiro com frango? Eu sei que foi inventado pra gato Mas gente Eu amo isso aqui Oi, eu sou o Matheus E esse é o Matando Matheus A grito A gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando mal da cozinha norte-americana Mas aí a gente vem o questionamento Será que a gente pode falar? Será que temos local de fala para falar mal da comida alheia? Portanto, gente, a gente decidiu trazer aqui algumas comidas brasileiras Que são, talvez, tão nojentas quanto as comidas norte-americanas Ou até pior, quem sabe? Então já pega o seu copinho aí, gente Pra comer aquele cachorro quente no copo Ou, quem sabe, até um hambúrguer no copo Ou, por que não, você que está com vontade de comer uma refeição e um pastel ao mesmo tempo Por que não comer um pastel de arroz com qualquer acompanhamento que você desejar? A gente reuniu aqui nesse vídeo várias comidas brasileiras muito curiosas, engraçadas Algumas um pouco nojentas Algumas que eu, com certeza, comeria E acredito que talvez alguns de vocês também Pra gente ver se a gente realmente pode falar mal da comida dos outros aqui no Brasil Vai um estrogonofe de salsicha aí, pregueta? E a gente precisa falar sobre o fenômeno brasileiro que é fazer comidas no copo Adaptações de comidas diversas, só que servidas em forma de copo Por que? Eu não sei, gente Eu não posso te dizer, mas este fenômeno existe Como, por exemplo, o cachorro quente no copo O que que vem de ser servido com um pão? Ele é servido aqui no copo com muito mais recheio Com muito mais tudo Será que tem pedaços de pão aqui no meio? Eu acho que eu sei de onde é que isso começou Ahn, bolo de pote Emigramos para as coisas salgadas Por que que as coisas doces podem ter versões de copo, de pote E as coisas salgadas, não? Acabou esse problema aqui no Brasil A gente está resolvido Agora temos sim, o cachorro quente no pote Você comeria esta iguaria? Ah, eu comeria, viu? É um pouco estranho, curioso Mas eu comeria sim E se você não quer comer no cachorro quente Está com vontade de comer um hambúrguer Não tem problema, gente Temos também Também trabalhamos aqui no Brasil Com um hambúrguer no copo Muito maior do que um hambúrguer comum Aqui, assim Eu acho que na verdade é um combo família, né? Porque o tamanho desse copo, gente O que que é isso? Tem cinco hambúrgueres aqui em cada copo Não, e a quantidade A gente percebe, né? A gente tem um lanche leve, saudável A gente já vê ali a quantidade de maionese, né? Bem equilibrada Uma quantidade, assim, sutil de maionese E como que come, né? No garfo, né? Ou você bebe, assim, ó Se você acha que as comidas no copo Não podem ficar mais chocantes Gente, agora aqui a gente tem também Uma opção para Ofender a cultura e a culinária alheia Que é, né? Para o desespero do Japão, né, gente? A gente pega todas as comidas japonesas E adapta E, ó, f*** Como se mesmo Daqui a pouco o Japão vem aqui cobrar, né? Como é que a gente vai explicar, né? Como é que a gente vai explicar? Gente, a gente tem que esconder, né? Porque se o Japão fica sabendo Que a gente tá fazendo uma coisa dessa aqui É chocante Como, por exemplo, o super temaki No copo Um temaki servido no copo 440 mil Gente, eu estou gravando esse vídeo Com bastante fome E coisas que na hora que eu tinha selecionado Eu tinha ficado com um pouco de nojo Mas agora eu tô com vontade de comer tudo A ideia desse vídeo Era falar mal Era xingar essas comidas Mas olha só o que a fome faz com a gente, né? Tô com vontade de comer todas elas Aceito todas Pode mandar que eu tô comendo Você aceita a taça de estrogonofe? Aceito também Pra você que ainda não tem vacina Gente, temos a vacina para o hambúrguer Aqui o hambúrguer sendo vacinado Com uma quantidade imensa de queijo Aí você confessa que eu tenho um pouquinho de nojo As pessoas têm essa coisa de rechear as coisas com muito queijo E às vezes quando aperta assim O queijo tipo faz E o queijo fica jorrando, sabe? Ai gente, não sei, sabe? Lembra espinha Parece uma espinha sendo espremida Eu não sei, assim, sabe? Não bate muito bem pra mim Se você também compartilha disso comigo, né? Se você tem nojo dessas coisas que jorram, queijo, assim Tem uns hambúrguer que o povo aperta e faz tipo Temos essa opção aqui, gente Que parece que na verdade botaram o Sonic no computador e trituraram O hambúrguer Na verdade esse daqui é o hambúrguer Patriot A Bianosa Azia, gente Tanto aqui, ó, batata frita O hambúrguer verde E um queijo azul É a típica comida que você vai comer No dia seguinte, quando você for no banheiro Você vai pensar Gente, será que estou morrendo? Porque você vai ver aquela cor adulterada ali, né? Nossa Você pensa, gente, mas o que é isso? Esses dias mesmo eu comi um bolo que tinha um corante vermelho Fui no banheiro, na hora eu entrei em pânico Eu pensei, gente, estou morrendo, estou sangrando Nossa, mas que assunto, hein? Aqui nós temos, por exemplo, gente Um que é curioso Mas ao mesmo tempo Ai, que delícia Um pastel no balde Com um acompanhamento de um litro de chope Hum... Para com isso Olha a expressão Gente, que delícia Eu recomendo, com certeza Nossa, esse, com certeza É curioso, mas com certeza eu comeria sim O pastel é bom demais Ainda mais um balde de pastel acompanhado de chope Eu sou a favor desse lacre É que o curioso desse, na verdade, não é a comida E sim o veículo pelo qual ela é transportada Sim, um balde, né? Que normalmente um balde é uma coisa bem típica norte-americana Porque o Brasil adora fazer adaptações, né? É, nos Estados Unidos é muito comum se comer o frango no balde, né? O frango frito no balde Aqui no Brasil, como a gente ama um bom pastel Por que não um pastel no balde Acompanhado de uma cervejinha que não pode faltar para os brasileiros, né? Ou então poderia ser também uma garrafa de caldo de cana E aqui a gente tem uma imagem que já representa muito bem Como que o brasileiro acorda Como que o brasileiro já começa o seu dia Aqui nós temos opções de café da manhã Comece o seu café da manhã por aqui Temos algumas opções para comer, né? Comes e bebes Temos aqui uma tapioca, né? Tipicamente brasileira, muito tradicional Adivinda na nossa rainha, a mandioca Vamos sempre saudar a mandioca, né, gente? Não podemos nos esquecer de saudar a mandioca A rainha do Brasil Temos também para outras pessoas que querem diferenciar Temos omeletes E por que não para acompanhar no lugar de um café Uma caipirinha Como que a caipirinha Veio parar neste menu de café da manhã Aqui a gente tem até outras opções Tem um cafezinho aqui do lado com pão de queijo Mas eles estão em segundo plano, gente Porque aparentemente a principal pedida É um omelete com caipirinha Para já começar o dia, gente Porque o brasileiro a gente já sabe como é, né? Completamente estressado e triste Então, para a gente já começar o dia Já temos que começar na caipirinha Sabe? Para já, né? Para já tentar Para dar conta de continuar viva até o almoço É, porque senão quem aguenta, gente? O café já não segura mais o brasileiro Daqui a pouco o café vai ser a base de álcool É o café para manter a gente acordado E o álcool para a gente conseguir não chorar Se tem uma instituição que nunca para de funcionar no Brasil São as instituições de pastéis Hum, como eu amo um bom pastel, gente Não apenas o pastel no balde Mas pastéis diversos Para qualquer gosto Qualquer tipo Tem pastel Para qualquer pessoa que exista na humanidade Lesbiedade Diversidade Há um pastel para você Nem que seja O pastel de vento Que eu também acho que é uma delícia Porque para mim, gente Eu não sei vocês Mas o que eu mais gosto no pastel É a massa do pastel O recheio é sempre em segundo plano Tanto é, né? Que muitas vezes a gente vai pedir um pastel O recheio é ridículo Você vê aquele pastelão Você pensa P***, né? É cheio de recheio Aí quando você vai ver tem, assim, ó Três bolinhas de carne moída Aquele pastel de queijo, gente Quantas vezes eu comprei o pastel de queijo Assim, salivando Pensa, nossa Cada mordida eu vou sentir, né? Pedaços de queijo Aí você vê Tem um pastel desse tamanho, assim E o queijo escorre para o fundo, né? E um pedacinho, uma fatia, gente Desse tamaninho de queijo Assim, ó No meio do pastel É tão irrelevante Que ele não tem nem quantidade suficiente Para ele se espalhar pela massa Fica um quadradinho, assim, ó No meio do pastelzinho Tadinho Mas nessa pastelaria Isto não é um problema, gente O recheio definitivamente não é um problema Porque aqui nós temos recheios diversos Para atender todos os tipos de público possíveis e imagináveis Só de arroz Temos aqui todas as opções, gente O PF em forma de pastel Temos arroz com chuchu Com feijão Com quiabo Vagem Camarão Atum Gente, de tudo Abóbora Pastel de arroz com abóbora Abóbora verde e abóbora madura Porque se você quiser uma abóbora verde Você pode comer abóbora verde Olha só, gente Até na hora A quantidade de opções é inacreditável Eu fico imaginando, né? Como que esse restaurante opera Como que ele tem tantos ingredientes assim? Como que isso é possível? É Se tem uma coisa que eu aprendi Assistindo um pesadelo na cozinha com o Jacquin É que desconfia de um restaurante Que tem um cardápio grande demais Aprendi isso, gente Porque como que o restaurante consegue conciliar Tantos ingredientes Diferentes Sem deixar eles perderem Sem deixar eles vencerem Então eu desconfio Aqui nós temos, por exemplo Opções doces Pastel de brigadeiro Com frango Ó, se fariam Fariam pastel de brigadeiro com frango? Agora, gente Se aqui no Brasil A gente tem um pastel de brigadeiro com frango Será que a gente realmente Tem um local de fala Pra falar mal da comida dos Estados Unidos? Pra falar mal da comida dos outros? Eu acho que a gente vai ter que ficar calado A partir de agora A gente esconde aqui na fanbase do Brasil, gente Ninguém precisa ficar sabendo Nossa, mas essa pastelaria aqui É tipo Creepy pastas do Brasil Não, o que que é isso, gente? Onde fica isso? Como vivem? Como se reproduzem? Pastel de batata doce com mussarela Ainda faz mais sentido Do que o pastel de brigadeiro com frango, né? É brigadeiro com frango? Não consigo Gente, não dá Ontem eu achei uma pastelaria em Goiás Que tinha 1400 sabores de pastéis No começo achei que era brincadeira Mas depois eu vi que era real Eu gostaria muito de ir nessa pastelaria E pedir o sabor mais aleatório possível Pra ver se é real ou não Não tem condição, gente Como que uma pastelaria opera Com 1400 sabores? Desse jeito aí Deve ser igual aquele pé de favo Que você faz o pedido Ele sai pra comprar na hora Porque não tem como ter estoque disso Eu acho, inclusive, assim Você pode, por exemplo, abrir um restaurante Em vez de você ter a comida Você faz o pedido pro cliente Você vai no restaurante Compra pronto, congelado Esquenta e vende Tem lasanha? Tem, né? Tem, eu vou comprar agora Só um segundo que eu vou ali no supermercado Você vê, né? Em vez da pessoa estar preparando a comida na cozinha Ela está no ponto de ônibus Gente, quando nós estamos com fome aqui no Brasil A gente começa a comer coisas Um pouco chocantes, às vezes Eu, por exemplo, comecei a comer tomate Uma vez Eu não gostava de tomate Mas uma vez eu cheguei em casa Eu estava com uma fome assim Sabe quando você estava? Parado de fome Cagado de fome Aquele menino disse aquela vez É claro Também estou cagado de fome Eu cheguei em casa assim Arrebentado de tanta fome E não tinha nada para comer Além de um tomate, gente Eu não gostava de tomate O que eu fiz? Eu peguei o tomate E eu joguei um salzinho assim Eu comi o tomate como se fosse uma maçã E o tomate escorria, gente A partir desse dia eu comecei a comer tomate E eu nunca mais me esqueci desse sabor Ou seja Quando você não tem o que comer O brasileiro inventa O brasileiro dá o seu jeito sempre A gente sempre dá o nosso jeitinho Essa daqui, por exemplo, gente Eu não sei se foi uma necessidade Que levou ela a isso Se foi uma falta de opções na geladeira Mas ela está fazendo o que? Saboreando Uísca sachê E assim Eu acho que muitas pessoas, inclusive Gostam de experimentar a comida Que vão dar para os seus animais Para saber o nível de qualidade Se é bom, se não é Nossa, não experimento não Eu já vi muita gente que faz isso Essa daqui eu acho que ela Talvez foi fazer isso E gostou tanto, gente Que agora ela conta para ela mesma Alguém, por favor, fala para mim Que não é sério como é isso Por favor É só eu Eu sei que foi inventado para gato Mas, gente Eu amo isso aqui Um mimo, né? Um whisky sachê E o gato passando fome E o... O gatinho lá, tadinho, esquelético Pedindo a whisky E a mamãe, ó Mandando ver a mulher gato Nossa, gente Cenas fortes Essa daqui Quando ela pega essa colherada Meu estômago já embrulha Ai, não dá Comeriam, gente? Comeriam whisky sachê? Você come isso também Você vai jantar na casa dessa pessoa Gente, um pratinho com whisky sachê Outro com uma latinha de atum entalado Aqueles vissões de latado Enlatado E as inovações que só fazemos aqui no Brasil Gente, não questione Apenas aceite Sorri e acene Como essa daqui Que foi reclamar com a pizzaria Dizendo o seguinte Moço Veio azeitona na pizza de brigadeiro E ele disse Sim É isso mesmo É isso mesmo, vadia Tem azeitona na pizza de brigadeiro Vai comer ou não vai? Três azeitoninhas ali no meio da pizza de brigadeiro, né? Depois de ver o pastel de frango com brigadeiro Gente, eu aceito essa azeitona calada E o Brasil tem uma relação que a gente sabe muito bem De amor com a salsicha O brasileiro adora uma boa salsicha E também temos amor por estrogonofe, né? A gente tem o estrogonofe que é tipicamente russo Mas que aqui no Brasil ganhou uma nova cara E virou um prato tipicamente brasileiro Temos aqui, gente O melhor de dois mundos O estrogonofe de salsicha Por que não? Paulo Guedes Essa é pra você Provando, gente A situação financeira Que se encontra o país, né? Provando que as pessoas não têm dinheiro mais pra comprar carne E já compram o quê? A salsicha que é o quê? Uma carne de plástico A gente faz um placebo A gente sabe que a situação do país tá difícil Não precisa ficar mentindo Tá tudo bem ser pobre O brasileiro já ama um bom macarrão com salsicha Nossa, eu lembro que na minha infância Eu enxergava Eu enxergava o macarrão com salsicha Como uma refeição de luxo Os crianças adoram salsicha, né? Comeriam? Vocês já fizeram essa receita? Fariam essa receita? Acha uma boa substituta para a crise financeira Que nós nos encontramos? Mais uma vez provando que o Brasil não cansa de ofender o Japão Além de sushi no copo Temos também o hambúrguer de sushi Que além de ser frito, né? A gente pega ali já o arrozinho do sushi Frito empanado pra ficar no local do pão E o sushi dentro, gente Eu acho que assim, é uma coisa que talvez seja ofensiva pro Japão Mas por que não considerar? Esse foi um dos mais bonitos, na verdade Comeria com certeza Nossa, mas eu comeria agora Em vez de passar a maionese, você passa um shoyu O marketing brasileiro na hora de vender as nossas comidas Que já são por si só um show a parte Gente, também é incrível Como por exemplo, o Karl Marx's Ou seja, né gente? O Karl Marx vendendo massas perdeu tudo Vivendo de cozinheiro Olha o Karl Marx aqui em cima da pizza, coitado É, a variação da pizza bate-papo, né? Aqui a gente tem as mini pizzas prontas, congeladas Com sabores, a mercadoria, capital constante, comuna de Paris Mais valia, manifesto comunista Você já come e faz uma luta de classes ao mesmo tempo Apoie a luta de classes assistindo um anúncio aqui no canal Ajudando dois homossexuais A boa ação do dia Prove que você não é homofóbico assistindo um anúncio aqui no canal Veja o S do GLS Ainda falando de pastel A gente sabe que o brasileiro tem uma paixão muito grande pro pastel O pastel é, acredito eu, né? Que seja uma criação asiática Mas que tomou o coração do brasileiro Gente, de uma forma De tal forma, assim Que faz parte da nossa cultura, né? O pastel, ele foi abrasileirado Que o pastel original, ele não é assim com essa massa fininha Ele tem uma massa mais grossa Por que será, né? Que o pastel chegou no Brasil e ficou com a massa fina Eu acho que deve ser economia E aqui a gente tem outra opção para os grandes amantes de pastel Como eu Como o pastel A4 O pastel que é, assim, do tamanho da sua fome O tamanho perfeito da sua fome Eu acho que ele é maior que um A4, né? Eu acho que também Ah, com certeza, é maior Maior que um A4 Olha, gente E veja a felicidade dos clientes Consumindo este produto A máscara caindo ali no canto A máscara pendurada A mulher Percebam, né? Olha que delícia Essas maionese caseiras aqui, gente Ai, eu amo tanto Uma maionese caseira Maionada? Hum Quando tem aquela de ervas Então, verde Gente, eu recomendo Essa maionese aqui, então Que sabor Vale a pena Cada salmonella de querida Ai, vale a pena Depois a gente vai pro SUSA Que pelo menos aqui no Brasil A gente tem um sistema público de saúde Que funciona Então, gente Se der ruim Ai, pelo menos você viveu, sabe? A vida é uma só A gente já tá no fim do mundo É O mundo já tá acabando Nós somos as últimas gerações aqui Vivas Então, que se foda Vou comer maionese caseira mesmo Se tiver salmonella Depois eu me viro Ah, a ciência tá desenvolvida já E não apenas Os lanches brasileiros São muito curiosos Inovadores Quebrando todos os tabus possíveis Como também São muito criativos Na hora de vender, né? O seu peixe Fazer o seu marketing Aqui a gente tem essa hamburgueria Que é tipicamente brasileira Que se chama Flix Food Porque ela fez o seguinte Para vender os seus sanduíches Ela colocou o nome de séries Agora sim, né? Se você tiver que pedir lá no balcão Boa sorte pra falar esses nomes aqui Porque vai ser difícil Oi, Lorena 13 Reasons para comer Ou seja, né? 13 razões para comer Será que tem 13 ingredientes? Se não tiver 13 ingredientes Perderam a oportunidade Percebam que ele é o mais caro, né? Então talvez ele seria a opção X tudo Tem Bacon Badge Big Mouth Temos aqui Esse daqui que eu amo de paixão, gente Que é o Frango Anatomy A anatomia do frango Qual pedaço você vai querer? Game of Fomes La Carne sem papel Lembra das polêmicas, né? De carnes com papel? Essa daqui não tem, gente É La Carne sem papel How to get bacon with provolone E eu acho engraçado Que o 13... 13? O 13... Desculpa Eu fui educado em inglês O 13 Reasons para comer É claramente uma foto de estoque ímode E os outros todos são fotos reais Cadê? Não, essa foto aqui parece ser do McDonald's Sei lá Pois é E os outros todos amassados, tadinhos Tristes, anêmicos, xoxos, capengas, tadinhos Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente E o outro ali, né? Todo bombadão Cheio de Photoshop, esteroides E para os brasileiros Quando a fome vem O cérebro vai embora Gente, os neurônios param de funcionar Porque a gente só quer comer, né? A fome é desesperadora Essa daqui, por exemplo, tadinha Já estava querendo fazer um pedido na pizzaria E em vez, né? Dela entrar em contato, gente Ela fez uma coisa muito curiosa Ela decidiu trocar o perfil dela para a pizza Ela trocou a foto de perfil dela para uma pizza E assim, eu penso Gente, isso não é uma coisa fácil de se fazer Por engano Como ela teve que baixar a foto da pizza Que provavelmente, talvez, seria o sabor que ela queria, né? Ela teve que colocar a foto do perfil dela E ainda postou Quanto é a pizza É um desespero, sabe? É uma prova de que o brasileiro, quando tem fome A gente fica irracional E é provavelmente por isso Que a gente faz algumas das criações Que nós inventamos aqui no Brasil Que são muito peculiares E que talvez sejam um pouco chocantes até Ah, é um babado forte Do que? O Brasil tem muitas comidas muito curiosas Eu acho que a gente não chegou nem perto De abordar elas aqui Eu sei que tem muitas mais Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Quais comidas que a gente come aqui no Brasil Que provam que a gente não pode ficar falando mal Da comida dos outros Afinal de contas Será que nós somos o sujo falando do mal lavado? Provavelmente Deixa aqui nos comentários Pra gente fazer uma parte 2 Desse vídeo aqui no canal Não se esqueça de ativar o sininho de notificações Aqui embaixo Pra receber vídeos novos Sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau